Categoria Especial Política Especismo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maracanã, o vereador Carlos Alberto Gomes de Marcos Monta Parabéns, aplausos mais uma vez Nossa gratidão a você também até a Espinasta Neste momento passamos a palavra para o Sr. Vereador Carlos Alberto Gomes de Marcos Monta Gomes de Marcos, perdão gente Que falará em nome de todos os homenageados com o troféu Destaques do Ano Boa noite, autoridades presentes, homenageados, familiares aqui, eu queria saudar aqui, meu nome presente Amigos e convidados, imprensa e influenciadores digitais Receber essa distinção dos segmentos formadores de opinião do nosso município não é um privilégio E sim um compromisso anual Essa comenda ficará no instante, onde guarda prêmios e ganha pelo trabalho e dedicação ao nosso povo Como um destaque especial Ela traz mais racionalidade, mais redicação e mais compromisso Com a população, com os companheiros vereadores Que me reconduziram na presidência do Poder Legislativo pela quarta vez consecutiva E nossos parceiros de progresso e desenvolvimento em nosso município Somos uma equipe que dedico a esse prêmio a minha família Base de firmeza dos conceitos sonorais que eu possuo E refúgio, tranquilo quando preciso tomar decisões importantes Aos companheiros de campanha, dedicados, importantes Amigos que dividem as angústias e as alunias da vida política Aos parceiros vereadores e a confiança E o apoio administrativo Aos amigos que vem da moça Ao amigo Alberto Pessoa Deputado do Mundo Mais E em especial meu amigo André Esquinazes Que acreditou na nossa determinação E a primeira vitória Agradeço a TV Cama A pessoa do diretor, professor Santos E de todas as coronavírus Por esse grandioso evento E esse prêmio Só faz ampliar o desejo de trabalhar cada vez mais Muito obrigado Parabéns, nobre vereador Carlos Alberto Gomes de Marcos Mota Bem gente Nós agradecemos a atenção e a participação de todas e todos Nesta cerimônia de impriminação do troféu Destaques do ano 2018 Gostaríamos de comunicar que na área externa desse teatro Haverá uma recepção Onde estará servido um coquetel a todos os convidados Parabéns, professor Santos Parabéns a toda a equipe Parabéns aos acaciados Que até o Destaques do ano de 2020 Parabéns aos acaciados